Música No Varandas Restaurante e Bar você tem uma alimentação saudável e muito saborosa. A casa valoriza a comida típica goiana, oferecendo um variado cardápio de pratos quentes, além de diversas opções de saladas. Outro atrativo do Varandas é o amplo espaço físico, aconchegante e familiar, ideal para uma reunião com a família ou para aquele happy hour com os amigos. A casa oferece ainda show ao vivo aos finais de semana, tudo isso acompanhado de um atendimento cordial.